Bolsas sobem com a taxa de juros americana, a gente vai acompanhar as principais falas do Jeremy Powell. Vamos acompanhar aqui a grande alta da COSAM, o resultado da Kleper Weber. E a Transmissão Paulista é aquela novela com a Eletrobras, tem uma atualização rápida. E já deixa o like no vídeo. Então começando com o case aqui da Transmissão Paulista e Eletrobras. É só uma atualização rapidinha, onde a Eletrobras veio oficialmente confirmar que ela está avançando aqui os estudos sobre oferta pública de ações da Transmissão Paulista. Ela inclusive já escolheu aqui os bancos, as corretoras que vão participar dessa oferta, desse levantamento aqui. Mas ela destaca que até o momento está sobre análise, não tem nada definido até o momento. Inclusive ela ainda deixa em aberto sim a venda direta na bolsa, o bloc trade e a troca de ativos. Então não existe ainda uma definição. Com isso as ações da Transmissão Paulista ainda seguem pressionadas por esse ruído aqui da Eletrobras. Ao mesmo tempo que elas tentam refletir o bom resultado que a empresa nos trouxe. E ela vai pagar dividendos, novamente eu reafirmo, nesse exercício. Então se você não viu o vídeo sobre o possível FOLON da Transmissão Paulista, eu explico lá mais em detalhes os possíveis desdobramentos. Aqui eu vou resumir bem a situação. Então o FOLON seria uma possibilidade do acionista comprar com desconto. Tem outras condições também, outras possibilidades. Mas essa aqui é a principal e é um provável baixo impacto nos preços das ações. Mas também a gente tem que lembrar qual que será o preço desse FOLON. Isso aqui também é crucial para a gente definir se vai ter impacto nas ações ou não. O bloc trade seria uma venda privada para os institucionais. E aí nesse cenário aqui, a gente não pode dizer que não teria impacto nas ações. Porque os institucionais depois podem vir aqui vender. Não sei se tem lockdown, enfim. Mas é um potencial impacto baixo também. E o bloc trade pode ser usado pela Transmissão Paulista, pela Eletrobras, junto com o FOLON, junto também com a venda na B3. Enfim, o fato é que a venda na B3, mesmo com as ações da Transmissão Paulista já apresentando queda exatamente por esse cenário da Eletrobras, ainda assim pressionaria o book de oferta, da lei de oferta e procura ali. E aí faria mais queda ainda nas ações. Na minha opinião, o meu cenário favorito, se eu pudesse escolher, seria o FOLON, que os acionistas, muito provavelmente, teriam essa prioridade nas compras de ações com desconto. Então eu acho que aqui seria o melhor cenário se eu pudesse escolher. E a troca de ativos não tem muito como a gente falar. Depende dos ativos, depende da empresa. Ela não necessariamente pode escolher apenas um caminho. Ela pode fazer algumas combinações aqui. E a Kepler Weber divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2023. As ações vêm caindo em cerca de 5%. O mercado não gostou tanto. Mas, na verdade, foi um resultado aqui ok. Ele vem exatamente ali dentro do esperado, com a recuperação em relação ao segundo trimestre de 2023. De ver que teve um aumento aqui. Olha só, o lucro quase dobrou. E o EBITDA aumentou 64%. Enquanto teve uma grande queda em relação ao terceiro trimestre de 2022. Que geralmente costuma ser a nossa base comparativa. Porém, foi um resultado ali um pouco atípico, um pouco forte demais. A recuperação, então, está acontecendo sim. E aí, a gente tem a margem de 21,8%. Uma ótima margem. Um EBITDA que vem crescendo em recuperação, mas ainda não chegou ao patamar do ano passado. E quando a gente olha as áreas de negócios da empresa, o agroindustrial vem resistindo muito forte. Aumentando, inclusive, em relação ao ano passado. Reposição de serviços, que é uma frente aqui que ela vem usando para crescer mais. Está dando ótimos resultados, crescendo para caramba. Foi o grande destaque da empresa. Enquanto as demais frentes vêm aqui em queda. Mas já demonstra aqui uma recuperação. Por exemplo, a fazendas, que é uma linha muito importante de receita. E um ponto muito importante que eu vejo pessoas confundindo. É que a Klepper Weber não é uma empresa do setor água. Ela tem uma exposição indireta ao setor água. Como, por exemplo, com fornecimento de obras. Que ela tem que entregar obras. Olha só, tem um monte, inclusive, para o começo de 2024 ali no meio do ano também. Então, a gente vai observando que vai ter entrada de dinheiros aqui na empresa. Então, ela vai fornecer aqui, por exemplo, obras para armazenagem. É mais ou menos, basicamente, isso que ela faz na grande maioria. E aí, você vai ter uma exposição indireta ao setor agro. Assim como a Rumo, por exemplo. Eu não vejo as pessoas falando da Rumo como se ela fosse uma empresa do setor agro. Eu não entendo essa confusão. A Klepper Weber tem uma exposição indireta ao setor agro. Mas ela não é do setor agro, propriamente. Isso, eventualmente, pode causar uma dinâmica um pouco descasada com o setor agro. Além do CAPEX, que é bem diferente. Tem uma série de investimentos aqui. Por exemplo, modernização, tecnologia. É diferente, embora ao longo do prazo, a empresa fazendo tudo bonitinho, vai seguir muito o caminhar do setor agro. Mas você não pode pensar que é a mesma coisa, porque fatalmente não é. Então, é bem nítido que a gente olhe o lucro da empresa, que ela vem aqui nos trimestres aujos dela, no terceiro e no quarto. Uma decadência aqui em termos de lucro, caindo bastante. Uma recuperação iniciada, mas ainda abaixo dos topos. Provavelmente, o quarto trimestre, continuando nesse ritmo, deve aumentar um pouco o lucro. Porém, eu acredito que ainda vai ficar um pouco abaixo desse trimestre, quarto trimestre aqui. Então, nós temos uma empresa que está caminhando para a recuperação. Vamos fazer uma continha de padaria, só para você entender a que patamar foi esse resultado aqui da empresa. Pegando esse lucro da empresa e analisando, ele chegaria a 1,52 de lucro por ação no ano. O que nos levaria a um payout de 45%, que na minha opinião é plausível. Quando a empresa estiver um pouquinho mais tranquilo em investimentos, dá para manter esse payout. levaria a R$0,69 de dividendo por ação no ano, que daria ao preço da cotação de hoje de R$10, R$6,9 de dividend yield. Então, se a empresa se estagnar por aqui, esse seria o yield. Mas a gente imagina aqui que mais à frente a empresa vai continuar aqui o crescimento. Embora não vai ser tão fácil ela simplesmente do dia para a noite voltar ao lucro aqui do terceiro trimestre de 2022. Que foi ali o momento de auge da empresa. Então, quando a gente vê o dividend yield da empresa que deu uma disparada, é provável que neste momento, nesse ano de exercício de 2023, ela não consiga manter esse dividendo de R$11,39. A gente viu que os últimos anúncios ali que aconteceram no mês 8, foi aí um patamar já um pouco menor. Vai se encerrar o ano de exercício no começo do ano que vem, e deve fechar o ano, falando de ano de exercício, um dividendo um pouco menor, e aí aos poucos ela vai se recuperando. Não vai conseguir manter esse patamar com os lucros que ela tem feito agora. E falando aqui da taxa de juros americana, que mexe demais com a bolsa brasileira, nós temos aqui mantido o nível de R$5,50, conforme quase 98% dos analistas esperavam. Então, sem grandes surpresas. O Jeremy Powell ainda está dando discurso, e eu vou resumir aqui os principais pontos. Ele iniciou falando que se a estabilidade de preço da economia não funciona, eles continuam totalmente concentrados no mandato de prover o máximo de emprego e estabilidade para o povo americano. Ele deixa em aberto o aumento da taxa de juros, mas somente se for realmente necessário. Não pensam em redução na taxa de juros nesse momento, então vai naquela narrativa de, de repente, demorar para diminuir a taxa de juros. Vamos ver se o mercado vai aceitar isso bem. Enfim, ele disse que é preciso dar tempo à política monetária entrar na economia. E ele continua que não contam com recessão neste momento, nas suas previsões. Eu também acho que não vai ter uma grande recessão nos Estados Unidos. Eles seguem monitorando, então, a economia, a inflação, para ir calmamente decidindo se realmente vai chegar o momento de reduzir a taxa de juros lá na frente. Talvez esse período aí esteja um pouco mais longo. Vamos ver como o mercado reage. No momento, está até tranquilo a reação do mercado. Rosan disparando 5,5% nesse momento, na expectativa de bons resultados no trimestre. É uma empresa que, na minha opinião, ainda segue muito barata. Então, a XP veio comentar que o trimestre vai seguir forte em todo o portfólio, conforme eu venho falando. Todas as empresas do grupo terão bons resultados, assim como já teve a Vale. As outras vão ter também. A XP espera aqui um EBITDA ajustado chegando a 4,9 bilhões, aumentando 13% em relação ao trimestre e 22% em relação ao ano. Aliado aos bons resultados do grupo, nós ainda temos o desconto hold voltando a patamares interessantes. Toda aquela questão da compasso, fazer o IPO e tudo mais, que foi algo um pouco desagradável para o buy and hold, que é comprar a Cozum. E o desconto hold deu uma diminuidinha, por conta dessa especulação do IPO que gera valor e tudo mais. Enfim, deu uma esfriadinha e o desconto hold voltou a ficar interessante. Então nós temos um grupo que, na minha opinião, já é um grupo espetacular. Ótimas empresas, muitas vezes a bons preços. E aí tem desconto adicional ainda ao comprar a Cozum. Então a XP espera bons resultados na Rumo. Óbvio, a Rumo lançou a prévia operacional. Foi a coisa mais bonita, coisa linda. Então vai reforçar o Guide. Vai ter um EBITDA aqui crescendo 21% no ano a ano. Isso aqui eu super acredito. A Rumo vai ter um ótimo resultado, não tenha sombra de dúvidas. Enquanto a Raiz, eles esperam aqui o bom resultado no açúcar. Até mesmo na inflação ali do Brasil, se você vê o açúcar na alta. Então o açúcar está em preços altos. Você nem precisa ser experto nisso. Já mostrei para vocês a tendência forte do açúcar, inclusive de médio prazo. Deve se manter a níveis fortes. Está muito alto aqui. Enquanto eles veem um momento difícil para o etanol. Eu não chamaria de difícil, mas é óbvio, está menos favorável do que o do açúcar. E o etanol é um case de longo prazo, da raiz. Tem que lembrar do etanol de segunda geração. Também tem todo o case de energético. Enfim, o etanol é longo prazo, mas por enquanto está... Eu não diria momento difícil, eu diria momento ok. Enquanto o açúcar está no momento aqui voando. E aí nós temos toda a questão da distribuição de combustíveis. Também deve ter ali um resultado sólido. Ela está no momento, a raiz, de recuperação de trimestres difíceis. Caminhando para voltar aos bons momentos. Aliás, lembrando que toda devolução dos investimentos que ela está fazendo vai acontecer ainda mais para frente. Tem que ter um pouco de calma. Compaz é aquele reloginho, aumentando 13% no ano a ano. Eles esperam que vai ter um bom resultado. E para finalizar, nós temos a Move. Que eu acabo acompanhando mais de acordo com os comentários da Cozã. E agora a XP vem nos atualizar aqui. Dizendo que o resultado deve aumentar 38% no ano a ano. Legal. Lembrando que a Move é uma empresa de lubrificantes. Tem uma abrangência muito grande. Tem também a questão de ter entrado aqui nos Estados Unidos. Via Petro2. E se está se expandindo lá. Tem aí bastante crescimento para trazer. Também crescendo em relação ao trimestre anterior. Então está aqui todas as empresas do grupo indo muito bem em relação ao trimestre passado. O EBITDA ajustado aumentando 12,8%. Em relação ao ano aumentando 21,5%. E além do mais, o desconto ROND voltou a patamares agradáveis. Lembrando que o meu curso de opções está na promoção Black Friday. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. E em janeiro de 2024 eu inicio aqui o meu curso de investimentos. Aí você vai aprender a entender tudo das principais empresas da Bolsa. Você incluindo a COSAN. A gente vai destrinchar a COSAN por inteiro. Mas enquanto isso você pode aproveitar o meu curso de opções. Que o acesso é vitalício. Eu te ensino opções do zero. Até você fazer aquele dividendo adicional com as opções. Você poderia estar fazendo um dividendo com a COSAN, por exemplo. Ou uma proteção contra a queda, como eu fiz inúmeras vezes com a Vale. Consegui um preço de compra fantástico graças às opções. E aí temos também outras aulas complementares. Acesso vitalício. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Promoção da Black Friday. Um abraço e até o próximo. Valeu!